BABADOS E BOATOS É uma princesa bufante Também Tá, isso, legal Bufante, princesa, enfim Uma princesa que bufa Exatamente Nossa, Tati Também Porque ela dá umas bufadas Ah, umas bufadas tem hora que Ela deu uma olhada aqui A hora que eu falei que ela não trouxe castelo e café Aliás, o chocolate Era mentira, né? Na verdade, o chocolate é que a gente tira só pra Tati, gente Ah, é? Totó não queria Não era verdade que você não queria? Totó falou que não, porque não precisa Porque não dá tempo Porque senta logo Porque vou logo Exatamente Não, porque não precisa, não dá tempo Vai, senta, vamos ajeitar E eu aqui, eu quero Tá bom O zainho de gatinho, por favor Exatamente Tá legal, tá legal Agora sim, bom dia Eu sempre sou culpado Bom dia, amiga Bom dia, Totó Gente, hoje eu trouxe boatos Trouxe babados O que tá acontecendo aí realmente E eu já começo Mas eu quero começar primeiro com um meme Um meme Eu quero começar primeiro pelo Rodrigo Hilbert Que tomou a primeira dose da vacina aí Foi ele que fez a seringa? Exatamente Ele que fez a seringa Ele que fez a vacina Ele que construiu o postinho onde tá sendo vacinado É tudo isso aí Esses memes já tão assim Nossa, na página dele estourando É um melhor do que o outro E a gente sabe que ele é um ícone aí, né? Dos memes Porque tudo esse homem faz É ator, é pai É... O cara construiu a igreja no casamento dele É construtor Enfim Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Gente, outro dia eu tava assistindo um programa que ele e a Fernanda apresentam Agora na pandemia foi gravado, né? Que é o Bem Juntinhos Legal Que a pegada é justamente essa, né? Falar como é que tá sendo a vida de casado, de família Juntinho Juntinho mesmo, né? Com o trabalho deles limitado ali em algumas gravações pra emissora E aí o papo era de visão de tarefas em casa E aí a Fernanda falou assim Olha, eu fico com atividades que eu considero que realmente é papel de mãe Porque outras coisas que a gente pode até atribuir à mulher Não sobra muito Então, quem faz a comida aqui em casa? Eu até faço, mas o Rodrigo não dá espaço Que chato, né? Aí, mas por outro lado O Rodrigo, ele tem que fazer as coisas de homem Aí ele pegou e falou assim É, pois é, tô ali de boa, sem fazer nada Faz uma calçadinha ali Bate um sementinho Faz a calçadinha pra criança passar com a bicicleta que tirou a rodinha Gente Eu tô aqui pensando Mas só de tirar a rodinha da bicicleta da criança já é uma baita atividade Pois é Ele faz a calçadinha pra ela passar sem a rodinha da bike Até conseguir ensinar a criança a aprender a andar sem rodinha Ele ainda faz a calçada Ele faz a calçada, show de bola Pois é Daqui a pouco ele vai fazer a rampa, o espis de skate Ele vai no quintal da casa dele Tudo, gente Rodrigo e o Huberty é isso, é tudo Mas eu sou fã do casal, viu? Então, eu sou fã também Sou fã do casal De novo, né? O alarme aí O alarme era de bater o ponto Só que a gente atrasou ela mais uma vez Não era pra acordar? Não Esse alarme é das férias, esse alarme aí Com esse alarme aqui, quem que acorda? Você dorme mais um pouquinho Você dorme, você põe ali no soneco e emenda Beleza Bom, gente, agora vamos de babados Vamos pra próxima Na verdade, é uma grande polêmica que tá rolando aí com a Marina Rui Barbosa Bomba! Ela que completou 26 anos, agora é por esses dias E ela fez uma festinha aí em casa Na verdade, assim Primeiro que surgiu foi pra 60 pessoas Boa! Depois surgiu pra 100 Depois surgiu pra 30 Eita! E aí ela publicou uma nota Falando sobre essa festinha Ela já tinha publicado nos stores Falando que ia sim fazer comemoração Que tava passando por quase uma depressão Que tem uns amigos que Que esses amigos que foram convidados Pra essa festa dela de 26 anos São as pessoas que tiraram ela do fundo do poço Até porque ela passou por muitas coisas nesse período Principalmente a separação Porque ela separou, né? E aí ela publica essa nota Que foi sim uma festa para 20 pessoas Pessoas na maioria que ela convive Só que ela também fala que Ela sabe da responsabilidade dela como pessoa Como atriz E enfim, com os seus fãs Ela disse que não tava publicando uma justificativa Mas ela tava explicando, né? Mas parece Pois é, não era uma justificativa Mas estava explicando Que se não tivesse todos vacinados Que todas as pessoas que estavam lá Foram vacinadas Foram? Ela firmou que foram? Foram vacinadas Então ela furou fila Porque ela tem 26 anos Como é que ela tomou a vacina? Pois é Ela foi nos Estados Unidos De avião fretado? Que estranho, hein? No mundo dos famosos Pode acontecer Pode tudo, né? Você pode baixar Mas isso teria virado notícia Você pode baixar uma comorbidade aqui agora Entendeu? Se você é famoso Você tem agora asma Você acordou com asma Então assim Um transplantado No mundo aí Do saldo disponível para saque Você pode, entendeu? E enfim E ela postou também Falando que Foram 20 E saíram muitas notícias distorcidas A gente sabe que isso é verdade Isso ocorre mesmo Isso ocorre em qualquer Seja famoso Seja não famoso Enfim Sempre acontece Muitas notícias distorcidas Mas que todos testaram Fizeram o teste Antes de 3 dias Se eu não me engano Antes de ir para a festa dela E que a festa dela Não durou 3 dias Como todo mundo falou Durou 3, um final de semana 4, 5 Uma rave Foi um dia só E assim A gente sabe, né? Que pode ter sido Que ela fez tudo isso Pode ter sido Que está todo mundo vacinado Pode ser Que foram só 20 pessoas Só que não é o momento A gente sabe É verdade Você começou a sua participação Falando de meme Eu lembrei de um meme Que viralizou um período Da pandemia Que era aquela frase assim Posso fazer uma festa? Posso É de bom tom? Não é de bom tom Exato E aí vale nesse exemplo Ela é livre para fazer O que ela quiser Ninguém vai proibir Ir lá e falar Você está proibida De fazer uma festa A não ser que haja uma denúncia E aí a vigilância é baixa lá E poderia sim ser multada Como está acontecendo aqui Em 3 de agosto Como está acontecendo por aí Essas clandestinas Mas assim Você é livre para fazer O que você quiser Desde que não prejudique o outro Exatamente E depois arco É de bom tom? Não, é de bom tom Exato Ainda mais ela Que é uma figura pública Na nota que ela publica Ela fala também Que ela é humana Que ela é mulher Que ela não é perfeita E que ela também Nem quer ser perfeita Que dó Então assim Ela fala que às vezes Não, ela não fala às vezes Ela fala que nós Fãs E muitas pessoas Criam Um estereótipo Um estereótipo Um protocolo Da pessoa Que ela tem que ser assim E ela não é Realmente Ninguém é perfeito Mas Fica aí Como é que falar A colheita Do que planta Você planta Você não vê Outros artistas Fazendo essas cacas Você não vê um Tachijumeira Falando Ah, eu fiz uma festa Para o aniversário Tivemos um Neymar Ano passado Se recorda? É verdade Você vê que é mais ou menos Na mesma faixa etária Que está fazendo as cacas Mesmo nível ali O QI equivalente É o QI também É igualzinho Pois é Nossa, essa foi Fica aí, né? Fica aí o alerta Para os que querem fazer Vamos lá E que não vão fazer E que não vão fazer Pois é Querer não é poder Que nem querido De próximo Eu trouxe minha chara Mari Mari Gonzalez Muito parecida com você Está vendo? A bola do olho ali em volta É igualzinha Igualzinho O branco do olho, Mari É muito parecido É igual, muito parecido Ela que agora, né? Vai apresentar um conteúdo digital Do Música Boa Que é um programa de música No qual esse ano Vai ser em especial, né? Quem vai participar É a Verveta Então imagina Vai ser onde esse programa? É do canal Bis? Então, eu acho que é um programa Da Globo, né? Agora, qual o canal da Globo? Se é Multishow Vai ser pelo GNT? Multishow, né? É, eu não sei ainda Porém, né? Já saiu vários memes E também aproveitando Para falar da Mari É meme Porque no Big Brother Ela apenas pronunciava o tananã Ah, Tati, não sei o que E tananã, tananã E aí já saiu os memes De que ela vai falar Do conteúdo digital E tananã E as pessoas que estão interagindo E tananã E é isso Ah, boa A pessoa não pode nem ter um jargão Para usar Esqueci a palavra tananã Tananã É Ah, Tati, eu fui no mercado E tananã Não tinha Eu imagino a gente escrevendo isso Fazer o texto Eu vou revelar Que eu tenho uma mania Que é o coisa Eu tenho que fazer aquela coisa Mas aí a gente precisa Coisar antes É o coisar antes Coisar Mas que coisa Aquela coisa Mas antes tem que O tananã Alguns vícios Oh, meu Deus Que que é isso E qual vai ser a emissora Emissora tananã Tananã É, por enquanto é a tananã Show de bola Que mais? Que mais? Próximo aí Eu trouxe um boato Boato de que Ai, amiga Quando eu vou falar do Phil Que eu lembro da nossa musiquinha Eu esqueci como que era A Cleo Pires Não Não A Glória Pires É A Glória Pires Ela é mãe da Cleo Pires Do Phil Que não Isso Quando você estava de férias Teve algum assunto aqui Relacionado ao Phil Que o Totó lembrou E ele falou assim Ela é mãe da Ele é filho da Glória Pires E daí eu Ela é mãe da Cleo Pires E a Kelly não sabia Ficou viajando Mas a nossa audiência entendeu Pois é É o filho do Fábio Júnior E da Glória Pires Ela é mãe da Cleo Pires Do Phil Então o boato O boato é de que ele está namorando com a blogueira Taísa Carvalho Que por sinal aí quem nos acompanha pela TV ou pela live muito bonita né Totó Uma ruiva Pois é E a gente não Nós não sabemos ainda se é verdade Por enquanto é um boato Eles estão juntos em Santos Em São Paulo Daqui a pouco ela faz uma live no Instagram dela pra explicar Ah com certeza Ou se não abrir aqueles ícones no Instagram Como é que é os Como é que chama os Que você deixa lá no seu perfil Ah os destaques Os destaques Isso Pra contar Vai ficar nos destaques Vai ficar nos destaques Show de bola Eu dei aqui uma repaginada lá Na verdade uma futricada lá no Instagram dela E tem um ícone lá BBB Então ela começou a filmar o BBB né Desde quando começou a anunciar os participantes E na participação do Phil que ela comenta Ela fala voa Então eles já se conhecem aí pelo que eu vi Tem um flerte antigo É Bem antes do que a gente acha que eles poderiam ter se conhecido agora né Mas vamos lá Vamos aguardar aí as cenas do próximo capítulo Vamos ver se vai vingar né Porque quando a gente pensa Os relacionamentos dos famosos hoje em dia tá assim Quando a gente pensa que tá vingando acaba Pois é Entendeu? Então vamos aguardar Eles acabam antes de imaginar Antes de vir a notícia Já acabou Já acabou É igual a Bruna Marquezine Começou o ano passado Revelou esse ano Confirmou pra todo mundo em abril Agora a gente ficou sabendo Que em junho ela já não tava namorando No dia dos namorados Eita Eles já teriam terminado ela e o Enzo Então é assim É tudo muito rápido Ah é A namorada lá da Namorava o filho da Cláudia Raia É da Cláudia Raia O Enzo celular Eu ia falar Cláudia Pires Não é o Phil que eu me refiro É o Enzo da Cláudia Raia Já acabou Eu perdi essa notícia Eu não anunciei Acho que anunciei semana passada Foi uma semana passada Já E no dia dos namorados Eles já não estavam mais juntos Nossa Que show E Anitta Você tem notícia? Então A Anitta tem que perguntar pro Leandro É verdade O Leandro que foi Mas eu acho que A Anitta ainda segue firme Ainda não saiu nenhuma nota Não Mas o cara é rico também Ah ele é bilionário Mas isso É um detalhezinho Ela também tá quase trilionária É verdade É um detalhe só Você tem mais alguma notícia? Não Por hoje é só Eu tenho uma notícia muito legal Aqui que tô me coçando Que chegou aqui pra mim Da Folha de São Paulo Ah então conta É pra aqueles que são feios Ah então Não é pra nossa audiência Não é pra gente Eu sabia que ia ter essa reação É que o preconceito contra os feios Ganha nome E pode ser alvo até De proteção legal Isso mesmo Vários estudos apontam Que os mais belos São sempre beneficiados Nas notas Nas promoções E até nas penas de prisão É mole? Então agora É como se fosse um bullying Isso daí Tá tipificando um bullying Pra quem é feio É Ou seja A pessoa vai ter que dizer Que é feia Pra ser enquadrada É pra ser enquadrada Nessa provável lei Nossa Então tá É aquele preconceito Homofobia Pessoa declarada E daí nesse caso Você tem que se declarar Feio Feio Nossa gente Vou ficar devendo Essa não me pega Eu sabia Então vai ser difícil né Pode ser por outras atribuições Mas essa Mas essa não Essa eu vou ficar devendo Não passei no concurso Não estudei menos A autoestima aqui nesse programa Eu sei que é altíssima Passa do tempo Passou já Passa do tempo Isso Isso Tá certo Acabou Por hoje é só Por hoje é só Mas amanhã tem mais Isso Tchau Tchau Até amanhã A casa é sua A casa é sua Tchau 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 Tchau